Vários usuários recebeu aquela informação lá no Kawaii, verificação do criador E a pessoa não sabe o que isso significa Uns estão achando que já vai ser o selo de verificado Outros estão falando que já vai ganhar dinheiro na plataforma Bom pessoal, e não é assim que vai funcionar na prática Bom, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que isso significa Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se, deixa o like Eu vou abrir aqui o Kawaii, eu estou com o aplicativo aqui do Kawaii aberto Mas esse perfil aqui é só de teste, tá pessoal? Eu vou clicar nessa opção de centro de criadores Bom, aqui nessa tela, como mesmo vocês podem ver aqui Tem duas opções, né? Verificação do criador e verificação do criador Se eu clicar nessa verificação do criador toda azul Aqui nessa tela, todo mundo já recebeu isso aqui, né? Aparece essa mensagem em todos os perfis Isso aqui é no caso, se você tem mais de 100 mil inscritos em outras redes sociais Ou no Kawaii, aí você vai receber aquele selo laranja, né? De verificado no seu perfil, ok? E o outro que eu estou falando, citando nesse vídeo É esse aqui, tá pessoal? Vou marcar aí pra vocês em vermelho Eu vou clicar nessa parte Chegando aqui, pessoal, isso aqui é bem importante Alguns estão achando que isso aqui você já vai ganhar dinheiro O que acontece, pessoal? O Kawaii, né? Tá tentando aí organizar a plataforma Quem entra, quem se cadastra Quem cria conteúdo de verdade E eles querem ter o controle, né? Das pessoas que querem criar conteúdo de verdade na plataforma Mostrar aquilo que sabe, certo? Então, meio que eles estão fazendo essa verificação mesmo da conta Caso também, isso aqui também, pessoal, é bem importante Caso dê algum problema na sua conta do Kawaii Fica mais fácil pra eles resolverem também, certo? Isso aqui é basicamente isso Então, você vai clicar nessa primeira opção aqui, ó Verificação do criador de categoria Criadores em vários campos da comunidade Eu vou clicar nessa parte Bom, lembrando, né? Que também o Kawaii está fazendo isso pra organizar Pra combater também perfil fake Porque se o cara for criar um perfil fake Ele não vai seguir esse passo a passo aqui Agora, se você quer criar conteúdo de verdade Mostrar o que você sabe fazer Então, segue esse passo a passo E fica até o final do vídeo Bom, pessoal Se você ler aqui, ó Os criadores altamente valiosos em várias categorias A descrição e a verificação desse tipo de criadores É gerada automaticamente E não pode ser editada, certo? Critérios A conta está vinculada ao número de telefone Você vai clicar nessa opção E vai vincular o número do seu telefone, certo? Precisa aí também, tá, pessoal? Ter aí 10 mil seguidores Trabalhos públicos nos meses 10 Eu acho que é isso Nenhuma violação no último mês, tá? No caso, o meu aqui está verde É porque eu estou seguindo aqui certinho, ok? Como eu ainda não tenho 10 mil inscritos 10 mil seguidores Vai aparecer essa informação E trabalhos públicos nos últimos meses aí Certo? E padrões Bom, pessoal O conteúdo deve ser original As publicações devem ser informativas Com o tema claro E imagem deve ser de alta resolução, certo? Depois que você tiver todos esses critérios aqui Desses requisitos Que o próprio Kawai Está informando aqui Você vai clicar nessa opção aqui Solicitar agora Aqui nessa tela, pessoal O Kawai vai pedir algumas informações Referente aí A documento Para você tirar a FITVERSE, tá? Lembra que eu falei para vocês No início do vídeo Isso é para proteger a sua conta Caso alguma conta sua seja hackeada Ou você perdeu a sua conta Isso vai facilitar muito aí Na hora de recuperar a sua conta Certo? Pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo Onde que tiver os campos Obrigatório aí Você precisa preencher Aqui é a opção de verificação Profissão, tá? Aqui está com o meu número vinculado aqui Marcado O chique marcado Aqui tem outras opções Que é no caso aqui De organização empresarial Mas isso aqui você não precisa O principal mesmo é esse primeiro aqui Pessoal Que vocês precisam preencher E atender os critérios aí Do Kawai Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!